Agora, não se faz tanto porque as redações foram diminuídas para metade, não tem a ver com muito mais coisas, a nossa matéria-prima são notícias, mas as nossas máquinas são pessoas e se tu reduz o teu parque industrial para metade das pessoas tu produces necessariamente menos. E hoje estamos a falar do público que ainda tem certamente a maior redação de imprensa e uma das maiores do país e eu penso em camaradas nossas que estão a fazer jornais com 20 pessoas e coisas que nem sequer dá, quase heroico, não é? Aqui há um lado quase heroico, ou seja, eu acho que isso não se faz porque tem a ver com aquilo que tu falaste no início, é crise, é crise, é isto, a crise mede-se obviamente na menor qualidade, mesmo de nomes, o público então teve aqui um, eu tive a sorte no Porto de ter uma espécie de, e aqui Lisboa não era diferente, da nata, e será que se calhar mais visível lá, até porque é uma era mais pequena, esta nata dos melhores jornalistas que praticamente estavam na cidade foram arrebanhados para ir para o jornal, fosse o melhor jornalista de crime, o melhor jornalista de desporto, e durante uns tempos, enquanto eu fui estagiário pude conviver e trabalhar com eles e com o grau de exigência que eles tinham em relação a esse trabalho. Eu acho que isso, apesar de tudo, em algumas coisas no público não se perdeu, longe disso, agora o número é que faz diferença, não é? Não tem às vezes a ver com a qualidade das pessoas e a atenção que nós temos na medida do possível, nomeadamente em relação àqueles que são mais velhos e com mais experiência e memória, temos na medida do possível, o público tem tentado manter, depois da razia que foi há uns anos, ultimamente temos tentado manter connosco de uma forma ou outra todas as pessoas que têm este know-how para nos dar, ou seja, não abdicamos nada disso pela essa renovação, perdoem as gerações mais novas que também estão cá e entram muitas, mas não abdicamos de nada disso com a ideia de que agora preciso é de um gajo que saiba pegar no Tripef ou o Marfo, claro que preciso, claro que todos eles devem fazer saber fazer isso. Ora, eu lembro-me bem de um encontro de quadros, de um encontro de quadros na altura da Controlo Invest, hoje Global Media, pá, num grande hotel, daquelas coisas, muita gente e não sei o quê e alguém vai lá fazer assim um bocadinho, há o discurso disruptor e tudo, mas quantos aqui é que sabem gravar, filmar e fotografar, filmar e não sei o quê? E eu e o tal meu colega, que não foi deleito, que está na Cofina agora, e há, qual é o problema? Porque tínhamos os dois, já tínhamos uns smartphones e sempre gostamos de fotografia e tínhamos feito rádio, mas não era de facto vulgar e menos vulgar ainda nas fias, com alguma idade e com tudo isso, aqui vinham todos do papel. Evidentemente nós continuamos, nós queremos pessoas que sejam, que no mínimo tenhas essa noção e capacidade para mexer os vários cordelinhos, mas por exemplo, e depende dos meios, num meio como ao público, eu acho que na medida do possível tu deves conservar alguma especialização, independentemente de eu, como faço, para poder gravar um podcast e fazer amanhã uma coisa e tudo isso, mas acho que há algum nível de especialização que deve ser mantido, e a mim não me choca nada ter um camarada que diz, epá, eu só sei escrever, mas faz bem muito bem, investiga muito bem e dá boas notícias, porque se só sabes escrever, pá, porque o outro é outra coisa, é pá, eu não sei se é que há me ganho de notícias, mas eu faço hoje um vídeo e amanhã, pá, também és útil, há lugares para as várias coisas, agora um jornal com a exigência e com o nível que tu estavas a falar, dos diferentes patamares de informação que é necessário ter no público, tem que se fazer com esse tipo de especialização. E a especialização custa pessoas, e isso é que se tornou o mais difícil nos jornais. Nós aos poucos estamos a tentar ver se conseguimos contrariar isso, embora eu acho que muito disso passa por outras coisas, que não têm a ver só com capacidade de fazermos melhor jornal. Voltamos à nossa conversa, que é dos limites do próprio mercado, não é? Não chega, eu posso fazer o melhor jornal do mundo. Se não houver gente para o comprar, não é porque eu esteja errado, mas também não é porque o público está errado. É o que é. E por isso nós temos que olhar isto já enquanto empresa, os nossos produtos muito bem para perceber o que é que estamos a fazer e para perceber onde é que estão as fontes de rendimento que te permitam continuar a alimentar aquilo que tem que ser a tua principal função e negócio, que é fazer bom jornalismo. Obrigado.